Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer essa maquiagem desde a preparação de pele até a finalização. E se vocês gostarem do vídeo, desde já eu já peço o joinha de vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Vamos ao vídeo então! Bom, então nós vamos começar. Eu gosto, sempre começo passando um protetor solar, gente. Esse é o Minisol, já falei dele no blog, já falei dele em vídeo pra vocês. E eu sempre passo antes de qualquer maquiagem que eu faço todos os dias. E como hoje a intenção é passar o passo a passo pra vocês, eu começo passando um bom protetor solar. Logo em seguida, nós vamos partir pra maquiagem propriamente dita e eu passo sempre um primer, principalmente quando eu fico o dia todo. Esse é o da L'Oreal, o profissional da L'Oreal e eu passo principalmente na zona T, porque ele disfarça bastante os polos. Eu espero três minutinhos antes de passar a base. Em seguida, a gente passa uma boa base. Essa base é da Bourjois, maravilhosa. Eu vou deixar o nome e a descrição tudo certinho pra vocês lá no blog. E eu estou amando essa esponjinha. Essa é da Granado, mas tem uma da OMG que eu vou fazer resenha dela pra vocês, que eu também tô gostando muito. E eu passei por toda a pele com ela. Eu gosto também muito do pincel da Real Techniques, mas hoje eu resolvi passar com a esponjinha. Por toda a pele. Fica bem, você umedece ela antes e depois você passa a base na pele e assim, fica super natural e adere bem. Após a base, eu comecei pela área dos olhos e eu comecei com esse primer da NYX. Na verdade é um pontestilizador de sombras e você passa somente na pálpebra móvel. Eu quis passar somente na pálpebra móvel, porque a minha intenção era deixar mais esfumadinho na parte do côncavo. E eu tô usando essa paletinha da Bittarra, é a 12 cores neutras da Bittarra. Excelente, excelente pigmentação. E nós vamos começar com essa cor mais marronzinha. Essas duas cores de marrom um pouquinho mais claro e um pouquinho mais escuro pra fazer o côncavo, pra fazer o fundo do côncavo e deixar o côncavo um pouquinho mais aprofundado. Embora eu tenha já esse côncavo profundo, gordinho profundo aí que vocês estão vendo, né? Logo em seguida, esse marrom mais escurinho e mais queimadinho, nós vamos fazer o cantinho. Com esse pincel da Real Techniques, que é maravilhoso, gente. Excelente mesmo. Você vai fazer o cantinho dos olhos, só pra dar aquele contorno mais profundo no cantinho dos olhos, sabe? Não chega a ser um cut crease, mas eu quis aprofundar um pouco mais. E agora eu peguei essa tonalidade de rosa bem clarinho e eu umedeci o pincel pra passar na pálpebra móvel, pra potencializar um pouco mais a sombra, gente, e fica realmente muito, muito, muito bom. Vocês vão ver o resultado depois, principalmente em fotos, fica muito bonito. E eu passei por toda a pálpebra móvel, essa sombra que ela ficou bem, bem suave e metalizada. E agora eu peguei esse outro marromzinho, acho que eu tô usando toda a cartela de marrom, pra esfumar um pouquinho mais o côncavo e jogar um pouquinho mais pra fora esse esfumado. E peguei essa sombra iluminadora pra iluminar abaixo da sobrancelha, pra deixar você, deixa o esfumado um pouquinho mais esfumado e a sobrancelha iluminada. E tô usando essa canetinha da Milani pra poder fazer o delineado. Muito boa, viu? Foi a primeira vez que eu usei, ela não manchou, ela ficou assim até bem sequinha. O meu olho é muito problemático, muito problemático mesmo. E ela... problemático que eu digo porque ele lacrimeja muito. Nesse dia ele tava terrível, terrível mesmo. Mas deu super certo, eu consegui fazer o côncavo, eu consegui fazer o delineado muito bem. E aí agora eu peguei esse lápis, esse é da Sephora, pra poder fazer o delineado na linha d'água. E agora eu esfumei com... ai, não deu pra eu mostrar direito, mas eu esfumei com aquele marrom mais queimadinho, da paletinha de 12 cores da Bittarra, e eu esfumei abaixo do lápis. Eu delineei a linha d'água e depois eu esfumei. E agora é um pouquinho de preto só no cantinho, pra dar aquela... é... pra ligar um pouquinho do delineado com a parte de baixo. E tô limpando com o corretivo. Logo depois de limpar, nós vamos fazer a parte de contorno. Deixei pra fazer por último, pra vocês verem que dá pra fazer também. E nós vamos fazer com produtos molhados. Tô fazendo a parte de iluminação com o corretivo claro. E eu vou usar uma paletinha muito legal, que eu tô gostando bastante. Que é a paletinha da Miss Rose. Vocês vão ver agora. Tô fazendo a parte de iluminação com a esponjinha. Sempre dando batidinhas, pra que não fique marcado, gente. Isso é muito importante. E a paletinha da Miss Rose tá aí, de 15 cores de corretivo. Muito, muito boa. Amei essa paletinha. Essas... eu misturo, viu, as cores, pra eu poder fazer o contorno. Ah... esse contorno que eu tô fazendo... É um contorno com... com produtos... É... de... basicamente com corretivos. É que eu gosto bastante de fazer. Eu acho bem prático, viu, gente. Eu gosto... até mais do que com produtos secos. Eu acho que é... é rápido de fazer. E não fica... marcado, sabe. Não tem perigo de você deixar tão marcado. Aí... esse mais clarinho, eu vou fazer a parte de baixo também. A iluminação na parte de baixo. Tá aí a cara de índio. Cheque. Muito bem. Eu espalho com esse pincel da Real Techniques, que ele é super macio. Vou dando batidinhas e esfumando. Sempre pra lado de fora, tá vendo? Sempre levando o pincel pra fora. Nunca pra dentro. E esfumando. E... com a ajuda da esponjinha, eu vou dando batidinhas pra fixar melhor o produto. E agora, a parte da iluminação com o iluminador. Essa é da Quindias Berenice. É um douradinho super bonitinho. Super... fica assim... Bem... bem iluminadinho, mas suave, sabe. Essa palhetinha é da Costal Scents. Também é uma palheta muito boa. Eu tô usando esse blush mais escuro. Eu tô gostando mais dos blushes mais amarronzados. E esse é o bronzer da Milani. Também. Eu tô... sou apaixonada por esse bronzer. Eu já usei várias... em várias maquiagens aqui com vocês. Sempre suave, gente. Eu não gosto de pesar muito nessa parte. Vocês sabem disso, né? Dei pra passar o batom com vocês. A primeira opção de batom é esse... esse batom lindo, maravilhoso da Eudora. Que é o... o Púrpura Maravilhoso. Antes eu faço o contorno com o vinho da Tracta. Mas só fazendo parênteses, gente. Eu já passei máscara de cílios. E tô usando o All Natural 2 da Kiss New York. Tá bom? Que é o cílios postiços que eu mais amo na vida. E... voltando pro batom. Esse batom, ele é da linha Matte da Eudora. Eu sempre gosto de passar um lip balm antes de passar um batom matte. Eu já havia passado o lip balm e agora eu estou aplicando o batom. E fiz o contorno. E depois do contorno de lápis, você... a dica é passar... fazer o contorno com lápis e depois fazer o contorno com o próprio batom. Feito isso, você aplica o batom no centro da boca. Dessa forma, não corre o risco de manchar a sua boca com o batom matte. Que é o que as pessoas às vezes reclamam, né? Mas fazendo dessa forma não tem risco não. Fica muito, muito bom. E ele não mancha. Esse batom não mancha. Eu gostei muito dele. Ele ficou muito bom e dura horrores. Então, super aprovado. E depois, eu limpo. Sempre limpo. Sempre gosto de passar um pouco de corretivo no contorno da boca. Até mesmo pra iluminar. E tirar qualquer sujeirinha. Tá pronta a primeira opção de batom. Que é esse batom vinho. O Púlpera Maravilhoso da Eudora. Gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. E a segunda opção que eu gostaria de deixar pra vocês... É essa com o batom da MAC, da linha Retromate. Que é o Fashion Legacy. Eu contornei com o Carmin da Colos. Que também é outro lápis coringa que eu uso. E passei o Fashion Legacy. Que é esse batom lindo, maravilhoso. Que eu tô apaixonada da MAC. E tá pronta a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. E até a próxima.